Uma outra dica que eu dou, procure alinhar os seus gráficos com o norte magnético, ok? Sempre, ainda que o gráfico como um escape, por exemplo, não tenha essa obrigatoriedade, mesmo não tendo obrigatoriedade, sempre que possível, alinhe-o com essa corrente magnética que fui de norte para sul. E nesse caso, eu já respondo uma pergunta, eu tenho até vídeo a respeito, né? Qual norte usar? Norte magnético. Não se preocupe, norte verdadeiro, algumas pessoas têm essa ideia de norte verdadeiro, mas não. Em radiestesia, o que se utiliza na questão da forma é o norte magnético, ok? E tem motivos aí para isso, tá? Ah tá, quais os motivos, né? Ok, então vamos aqui, vamos explicar de uma forma rápida e simples. Basicamente, os gráficos funcionam devido às EDFs, né? Que são emergências devidas às formas, ou seja, uma determinada influência que emerge de uma forma. Para que essa emergência ocorra, isso ocorre da interação entre uma determinada forma e o campo magnético terrestre, na maioria das vezes, ok? Então, mesmo um gráfico que não necessita uma orientação crítica em relação ao norte, sempre se beneficiará desse alinhamento. Gostou desse vídeo? Aprendeu coisa nova? Então, quer aprender mais coisas? Quer aprender coisas ainda mais aprofundadas? Ok, conheça o trabalho da Escola Internacional de Radiestesia, conheça nossas formações. Você vai descobrir que tem muita coisa bacana na radiestesia, que muito curso não menciona, ok? Então, é isso pessoal, forte abraço, até o próximo vídeo.